Adorado, aclamado Para sempre seja exaltado Magnificado, santificado Eternamente seja glorificado Adorado, aclamado Para sempre seja exaltado Magnificado, santificado Eternamente seja glorificado Deus que se fez homem E andou sobre a terra Por onde passou Fez a diferença Perdoou pecados Ressuscitou mortos Deu vista ao cego Curou os leprosos Soberano Cristo Salvador Morreu na cruz e ressuscitou Simplesmente como Jesus Não há outro Adorado Para sempre seja exaltado Magnificado, santificado Eternamente seja glorificado Deus que se fez homem E andou sobre a terra Por onde passou Por onde passou Fez a diferença Perdoou pecados Ressuscitou mortos Deus que se fez homem Eu vi estar ao cego Todos os negrosos Nosso amado Adorado Para sempre seja exaltado Magnificado, santificado Eternamente seja glorificado Adorado, aclamado Para sempre seja exaltado Magnificado, santificado Eternamente seja glorificado Adorado, aclamado Para sempre seja exaltado Magnificado, santificado Eternamente seja glorificado Te adoramos, exaltamos Eternamente seja glorificado Eternamente seja glorificado Eternamente seja glorificado Eternamente seja glorificado